Que legal, ó, ele balança Olha, amei seu cabelo, você tá linda e tal, né? Que ele elogiu, eu falei, ah, obrigada E ela disse assim, mas eu posso te perguntar uma coisa? Eu falei, claro, pode Seu cabelo pesa? É, bom Que eu saiba, o meu cabelo, ele é constituído da mesma forma que o seu Pesado, se você for analisar visualmente, é o seu É o cabelo liso Porque o cabelo liso, ele pesa pra baixo O meu cabelo, na verdade, ele é tão leve que ele sobe Ele vai pra, em direção ao céu Tua avó deve cozinhar muito Colocando, né, a figura da avó negra Naquela figura de serviçal Aquela figura de escravidão mesmo, né Porque agora tá na moda, né, ter cabelo afro Mas antes, antes era, há uns 10 anos atrás Quando eu realmente assumi o meu cabelo Era, as pessoas inclusive riam de mim na rua Apontavam pra mim, faziam chacota Mandavam eu cortar o cabelo Que o barbeiro tem família Mas isso também não te dá o direito de colocar aquela sua amiga da faculdade Num lugar onde ela não é bonita Não é empoderada Porque ela ainda não, sabe, não assumiu uma coisa que talvez ela não queira assumir Talvez ela não queira ter o cabelo natural, sabe Talvez seja mais prático pra ela ter o cabelo do jeito que ela tem Que seja liso, que seja de dread, que seja do que for, assim Esse cabelo é seu mesmo? É, é meu, todo E tudo bem se eu tivesse comprado de algum lugar Ou se eu tivesse usando peruca também Você não chega pra uma pessoa branca e fala assim Nossa, mas é... Adorei o seu reflexo de luzes É sua mesmo? Essa tonalidade loira, assim? Ah, eu sempre tenho a coisa da peruca Black Power no carnaval Acho chato Eu não sou uma fantasia Meu cabelo não é uma fantasia Eu existo dessa forma todos os dias do ano As perguntas, elas podem ser um pouco menos agressivas E um pouco mais, assim Com um desejo mesmo, um genuíno De tentar entender De tentar se aproximar de um outro universo Né? Sem essa conotação ali do exotismo Da esquisitice até, às vezes, sabe? Tipo, nossa, mas é assim? É É assim É assim o